Música Agora vem aí a música Tens alguma batida para mim? 5, 4, 3, 2, 1, 0 O programa vai começar RCE Rapazes e raparigas vamos lá Vamos dar uma voltinha a Portugal Vamos lá dançar um fira Vamos comer a sardinha como lá não há igual Rapazes e raparigas vamos lá Vamos dar uma voltinha a Portugal Vamos lá dançar um fira Vamos comer a sardinha como lá não há igual Conheci atrás dos montes Porto, Minho e Foscoa No norte do nosso país Só se encontra lá a Malto Boa Conheço aos jovens, flores e corvo São Miguel, Pico e Santa Maria Rapazes e raparigas vamos lá Rapazes e raparigas vamos lá Vamos dar uma voltinha a Portugal Vamos lá dançar um fira Vamos comer a sardinha como lá não há igual Rapazes e raparigas vamos lá Rapazes e raparigas vamos lá Vamos dar uma voltinha a Portugal Vamos lá dançar um fira Vamos comer a sardinha como lá não há igual O algarve fica no sul Lisboa, Alentejo, Albufeira Onde o mar é mais azul Não se esqueçam da linda madeira Mas eu nasci no centro Na praia de mira é tão linda O imbrafeiro e a figueira Onde toda a gente é bem-vinda Rapazes e raparigas vamos lá Vamos dar uma voltinha a Portugal Vamos lá dançar um fira Vamos comer a sardinha como lá não há igual Rapazes e raparigas vamos lá Vamos dar uma voltinha a Portugal Vamos lá dançar um fira Vamos comer a sardinha como lá não há igual Conheci Trás-os-Montes Porto, Minho e Fascoa No norte do nosso país Só se encontra lá a Mato Boa Conheço aos jovens, flores e corvo São Miguel, Pico e Santa Maria Foi ao terceiro é graciosa Nos Açores reina alegria A Mato Boa A Mato Boa Muito boa noite Estamos na Rádio Clube Imigrante A reportar no programa Repórter X Com a responsabilidade do vosso escritor No sofá No sofá Com convidados ilustres Como por exemplo Euclides Cabaco E também Manuel Guedes Esperamos também depois Pela Para psicóloga Vera Ou pelo Sociólogo José Macedo de Barros Um deles Não consegue Aceitar A chamada Que estamos a fazer É com muito orgulho Que tenho hoje A Maria Nas Platinas Vamos então começar o programa Muito boa noite a todos E divirtam-se Conosco Podem também Ligar-nos via telefone Ou Secape Que é Rádio Clube Imigrante Pedia A nossa Senhora das Platinas Que me deixasse o número de telefone Para que eu Desse Em voz Aos nossos ouvintes Muito boa noite Euclides Boa noite Manuel Guedes Olá Boa noite Boa noite Para mim ainda Boa tarde Eu aproveito Para saudar Os ouvintes Que estão ao redor Desta nossa mesa redonda Chamada Repórter X Eu estou-vos a falar Diretamente Do Canadá A cerca de 6.400 km De Zurique Donde é irradiado Este programa Repórter X Aproveito Para saudar Todos aqueles Que nos acompanham Um abraço De amizade Muito embora Estejamos aqui À espera de neve No entanto Vamos ter Muito Humano Neste programa Para que ele Efetivamente Possa manter Ao redor Desta mesa Aqueles nossos amigos Que nos sintonizam Em qualquer parte Do mundo Manoel Olá Boa noite Também da minha parte Queria Complementar A Fernandes O Porta X Na qualidade Do Queiras O Euclides Cabaco Poeta Do nosso Contorrâneo Que está Radicado no Canadá E também Queria deixar Um abraço A toda a comunidade Portuguesa Espalhada pelo mundo Que está neste momento A ouvir a rádio Que é Desde já Vou pedir À nossa Colobradora A passar Um sepote Publicitário Do Grill Tankway Que patrocina O programa Repórter X Na Rádio Clube Imigrante Estamos então Na Rádio Clube Imigrante E vamos Passar Um pequeno Sepote Publicitário Ao Grill Tankway Alexandre Resuma-me Rapidamente Como funciona Esta casa Acolhedora De Grill Tankway Como diz o nome De grelhados Isto é assim Nosso Nós fazemos Serviço Tankway Restaurante O Tankway É como diz Nós servimos Para fora Fazer mediamentos Casamentos E batizados Fazemos tudo Para pessoas Só para duas pessoas Das pessoas Depois também Temos a parte Do restaurante Servimos De tudo De tudo Só português E Basicamente A gente serve Jantares A gente serve No restaurante De sextas A domingo E de Tacways É só De quartas A domingo Temos serviço Temos serviço De bar Restaurante E Tankway Portanto Servem Para fora É uma casa Que está sempre cheia Portanto Amigo traz amigo Sem dúvida nenhuma Cada vez Temos mais clientes Por causa Dos nossos clientes Que é a nossa Procedade Boca a boca O vosso lemo É servir bem É bem confeccionado Pela entrevista Que já me deram Porque tem aqui Um cozinheiro De excelência E um serviço De excelência Onde todos Colaboram É uma grande Equipa Prontos Alexandre Obrigado Da parte Da Rádio Clube Imigrante Que passa hoje No programa Repórter X Programa 6 Muito obrigado Um abraço Obrigado Como dizia No spot Publicitário Referia-me A 6ª edição Porque Estamos a dar repetido Hoje sim É a 7ª edição E por lapso Humano A última Edição Repórter X Não foi gravada Não foi gravada De forma que Peço desculpas Não pode ser Ouvida Depois A posterior No Repórter X Como As primeiras 5 edições Espero que Este Se for A primeira Assim a Maria O fará Portanto Hoje Contamos Com a presença De Euclides A muitos A muitos Quilómetros De Portugal Disse a quantos Da Suíça Euclides Disse 6400 Aproximadamente 6200 Depende da localização Do Canadá Precisamente Da minha casa Até a casa Do Queira Do Queira São 6400 Quilómetros Para Portugal Ou para Europa É mais Quilómetros É mais ou menos São 6 Pronto Para medidas Mais ou menos São 6 mil Quilómetros Que nos separam Mas O calor humano É sempre Tão grande E tão intenso Que não consegue Essa distância Toda Não consegue Evitar Que a nossa Que esta Propelação Do calor humano Chegue até a si Chegue até aos nossos Amigos Quer se encontrem Na Austrália No Brasil Em Portugal Em qualquer parte Do mundo Portanto É uma constante Para além da música Para além das nossas Palavras É a transmissão Da nossa simpatia Através da rádio Através Daqui Do Repórter X Para levar até sim Um pouco Desta nossa amizade Que nós Tentamos espalhar E partilhar Com os nossos amigos De todo o mundo Há uma portuguesa É um poema De Euclides Cabaco É sim senhor Pronto Então é em sua homenagem O seu próprio poema E também dedicado A todos os portugueses Muito obrigado Platinas Maria Por favor Obrigado Obrigado Entre as palavras pequenas De grande significado Com quatro letras apenas Emerge a palavra fado O fado é toda a essência É deste povo a raiz O fado é por excelência A canção do meu país Nós temos fado na alma Um fado que a vida adoça E ninguém nos leva à palma Nesta canção que é tão nossa Nós veneramos o fado quase como uma doutrina Porque tens algo sagrado Que a nossa alma ilumina Fado Fado somos todos nós Pelo mundo em qualquer lado Há fado na nossa voz Mesmo sem cantar o fado 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 é a expressão maior Que traduz subtileza É o nosso embaixador Fado é a alma portuguesa Música Boa noite senhores, para quem chegou agora, que nos queira contactar, o número internacional é o 0041-225-754-577, já agora a doutora Vera Parapsicólica está em Portugal, se nos estiver a ouvir, faça o favor de nos ligar via telefone, uma vez que não é possível ligarmos via escape e podemos adiar esta para o próximo sábado, só queria que ela entrasse em direto 2 minutos, portanto é o 0041-225-754-577, 0041-225-754-577, muito obrigado. Amigo, Euclides Cavaco, fala-me um bocadinho de si. É muito complicado as pessoas falarem de si próprias, sobretudo quando estão praticamente os livros abertos na internet, eu acharia que convidar os nossos ouvintes, os nossos amigos a ver quem é o Euclides Cavaco através da internet seria uma opção muitíssimo até melhor, porque assim não sou eu, é pá eu que sou o bom, eu sou não sei quantos, portanto os amigos que quiserem, falarei um pouco de mim sim, mas não com os transes talvez que muita gente gostaria de ouvir, com todos os detalhes que se gostariam de ouvir, a melhor coisa seria mesmo os nossos amigos e ouvintes acederem à internet através da página que há muitos anos desde que a internet é a internet por aqui, que eu publico e que é muito simples, é os 3 W's, www.euclidescavaco, sem espaços, portanto euclidescavaco, tudo seguido, depois o Euclidescavaco está muito tímido e eu vou resumir em pequenas palavras, este homem que nos fala do Canadá, ele é o maior poeta vivo português da atualidade, visitem o site dele para saber tudo ao pormenor e sou eu que o digam, mas vocês se calhar vão me dar alguma razão, Euclides, hoje faz anos que uma pessoa não está já entre nós, faleceu de seu nome, de grande nome, Carlos Paião, o que é que queria falar sobre ele? Exatamente, Carlos Paião foi efetivamente uma grande figura do musical português e não só, na sua profissão era um médico, não deixou as suas capacidades de medicina, pois exercia medicina, paralelamente à sua profissão, Carlos Paião era um grande músico e um grande intérprete, foi músico, compositor, poeta, um grande poeta, sobretudo um grande intérprete da música portuguesa, infelizmente nós perdemos-lo muito cedo, morreu no verão de 1988, mas se fosse vivo, faria hoje precisamente 57 anos, morreu há 26 anos, tinha apenas 31 e hoje faria 57 anos de idade, portanto vem que nos deixou muito jovem, com uma carreira praticamente já repleta de êxitos, vejam só quanto é que esta figura portuguesa nos poderia ter dado se vivesse uma vida normal como era esperado, portanto Carlos Paião foi... Uma pessoa que naquele tempo mais dava nas vistas, era uma das pessoas mais populares da televisão e das mais conhecidas. Sim, sobretudo pela sua simplicidade que irradiava e fazia irradiar, era um homem para além da sua cultura, da sua profissão de médico, de ser homem do palco, intérprete, de ser homem compositor, poeta, era um homem simples, era um homem que nós chegávamos a um espetáculo qualquer, onde estivesse Carlos Paião e ele daria tudo para poder falar com as pessoas, dialogava sobre praticamente todos os assuntos e via-se na sua simplicidade genuína, que era de facto um português que valia a pena conhecer e conversar. Bom, queridos, vamos já que falou em valer a pena e vale a pena recordarmos Carlos Paião com o tema vinho do Porto e dedicar também a todos os tripeiros e a todos os portugueses e a todos os imigrantes. Curiosamente, curiosamente, posso lhe dizer uma verdade, Carlos Paião gostava imenso de vinho do Porto, do bom, claro. Portanto, é mais uma prova da nossa homenagem praticamente póstuma, mas um tributo à figura que foi Carlos Paião, com este tema lindíssimo que é vinho do Porto. Então, Platinas, por favor. Primeiro, a serra semeada, terra a terra, nas vertentes da promessa, nas vertentes da promessa. Depois, o verde que se ganha ou que se perde quando a chuva cai depressa, quando a chuva cai depressa. E nasce o fruto quantas vezes diminuto, como as uvas da alegria, como as uvas da alegria. E na Vindima vão as cestas até cima com o pão de cada dia, com o pão de cada dia. Suor do rosto para pisar e ver o mosto nos lagartos do bom caminho, nos lagartos do bom caminho. Assim, cuidado, faz-se o sonho fermentado, generoso como o vinho, generoso como o vinho. E pelo rio vai dourado o nosso brilho nos rabelos de uma vida, nos rabelos de uma vida. E para o mundo vão garrafas cá do fundo de uma gente e vai de sida, de uma gente e vai de sida. Ah, vinho do Porto, vinho de Porto, gali vai à nossa, à nossa beira, mal à beira Porto. Ah, vinho do Porto, mar há de haver Porto para o nosso mar. Vinho do Porto, vinho do Porto, gali vai à nossa, à nossa beira, mal à beira Porto. Ah, vinho do Porto, mar há de haver Porto para o desconforto, para o que anda torto neste navegar. Por isso à festa não há gente como esta Quando a vida nos empresta uns foguetes de ilusão Vem a fanfarra e os miúdos algazarra Mais o povo que se agarra para passar a procissão E são atletas, corredores de bicicletas E palavras indiscretas na boca de algum rapaz E as barracas, mais os cortes nas casacas Os conjuntos, as ressacas e outro brinde que se faz Vinho do Porto, vão servi-lo neste cálice Alicerce da amizade em Portugal É o conforto do melhor tomado aos tragos Que trazemos por vontade em Portugal Se nós quisermos entornar a pequenez Se nós soubermos ser amigos desta vez Não há champanhe que nos ganhe Nem ninguém que nos apanhe Porque o vinho é português Vinho do Porto, vinho de Portugal E vai à nossa, à nossa beira, maladeira Porto Há vinho Porto, mara de ver Porto para o nosso mar Vinho do Porto, vinho de Porto Gal e vai à nossa, à nossa beira, maladeira Porto Há vinho Porto, mara de ver Porto para o desconforto Para o que anda torto neste navegar Grande Carlos Paialma Hoje vamos falar de alegrias Mas também vamos falar de tristezas Faz hoje precisamente 259 anos Que houve um terremoto em Portugal Euclides, fale-nos sobre este tema Bom, este tema é um dos que poderá vir a acontecer Todos os programas do Repórter X Dando as efemérides do dia E faz hoje precisamente essa bonita e longa A idade de 259 anos No dia 1 de novembro de 1755 Que às 9 horas e 40 minutos da manhã Um violente terremoto atinge Lisboa E outras localidades portuguesas Mesmo até ao fim de Portugal Até a Vila Real de Santo António Provocando entre 12 a 15 mil vítimas mortais A terra tremeu 3 vezes Num total de 17 minutos O sismo teve um epicentro no mar A oeste do Estreito de Gibraltar Atingindo um grau de 8,6 na escala de Richter Portanto, o maior de sempre em toda a história de Portugal E o maior de todo, de todo o sempre Na história do universo, do nosso mundo Portanto, infelizmente, nesta altura Perdemos cerca de 15 mil portugueses E a cidade de Lisboa foi então depois reconstruída Pelo célebre Marquês de Pombal Ainda falando de outros efemérides Já agora que me... Bom, acolidas Diga, diga Eu queria salientar aqui Que em 1431 O Dom Nuno Alvarez Pereira faleceu Quer-me dizer quem era este senhor em poema? Quero e com muito gosto Porque é também uma das figuras ilustres Um dos portugueses ilustres Que nos deixa rastro na nossa história E que escreveu a ouro as páginas da história E a para o Santo Condestável Tenho precisamente este breve poema Que nos diz assim Nosso Santo Condestável Foi um nobre patriota Por ter vencido a notável Batalha de Algeberrota Dom Nuno Alvarez Pereira Iluminou nossa história Dotando à nossa bandeira Mais um padrão de vitória Perpetuado nos anos Pela sua heróicidade Ao vencer os castelhanos com tanta sagacidade Hoje, já canonizado Qual figura inolvidável Merece ser venerado Como o Santo Condestável Sim, senhora Eu, queridos Tem mais algumas infemérides para hoje? Tenho, tenho Por exemplo Curiosamente Faz dois anos também Foi em 2004 Que faleceu a professora Isabel Magalhães Colasso Com apenas 78 anos de idade E que foi curiosamente E que fica aqui anotado historicamente também A primeira mulher Formada em direito em Portugal Portanto, não vão longe As liberdades femininas Como vê Pouco mais de 80 anos Faz também hoje anos E no ano de 1992 Que nos deixou O grande ator Eugênio Salvador Portanto, estas são As principais efemérides Que marcam O 1 de novembro Da nossa história Oh, Guedes Eu queria que tu me cantasses Uma canção de Coimbra Eu? Não sabes cantar, é? Eu nunca experimentei Cantar Qual era a canção? Era um fado de Coimbra Pronto, eu já vi que não sabes Então vou pedir apoio ao programa Com o Mário Fernandes Para passarem Pensará melhor Para passarem o fado de Coimbra É dedicado ao Euclides Cabaco Muito obrigado E também ao pessoal do Coimbra O Euclides é do distrito de Coimbra, certo? Exato Exato E tenho muitos, muitos trabalhos Dedicados a Coimbra Inclusivamente Um dos poemas Que mais badalado foi No mundo inteiro Aqui há uns 10 anos atrás É precisamente Coimbra, Cidade Eterna Que a Maria deve ter Ali também Portanto Um dia Quando for possível Colocaremos também esse poema Porque vale a pena ouvi-lo Porque nos dá um preâmbulo Da história de Coimbra E sobretudo Porque é a terra onde nasci Todos nós temos Naturalmente Uma certa afeição Pela terra Onde nascemos E eu deixei Marcada Coimbra Na minha obra Portanto Quando for possível Também podemos passar Esse tema Hoje escolhemos Algumas músicas Dedicadas Às cidades Estivemos já O Vinho do Porto E agora temos Coimbra Com Abril em Portugal Coimbra Com o imperador Xopal Ainda és capital Do amor Em Portugal Ainda Coimbra Onde uma vez Com lágrimas se vê A história dessa ingress Tão linda Coimbra Coimbra das canções Tão meiga que nos pões Nos nossos corações Amor Coimbra dos doutores Veranosos Teus cantores A fonte dos amores És tu Coimbra é uma lição De sonho e tradição O lento é uma canção E a lua a faculdade O livro é uma mulher Só passa Quem souber E aprende-se a dizer Saudade Coimbra do Xopal Ainda és capital Do amor em Portugal Ainda Coimbra 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 Onde uma vez Com lágrimas Se fez A história Descem És Tão linda Coimbra Coimbra Nas canções Tão meiga Que nos pões Nos nossos corações Amor Coimbra Coimbra Dos doutores Para nós Os teus cantores A fonte dos amores És tu Coimbra É uma lição De sonho e tradição O lento é uma canção E a lua a faculdade O livro é uma mulher Só passa Quem souber E aprende-se a dizer Saudade E o livro é uma mulher Só passa Quem souber E aprende-se a dizer Saudade Saudade Boa noite senhores Para quem chegou agora A Rádio Clube Imigrante Sejam bem-vindos Temos então connosco Clíndice Cavaco Que nos falou de infemérides E agora vamos ter O Manuel Guedes Que nos vai falar De multifili Eu queria começar Por perguntar ao Guedes Como é que vai funcionar O novo programa No baú Ajuda-me Chama-se o baú do colecionador Exatamente O baú do colecionador Portanto que é um programa Novo ligado Ao colecionismo E vamos começar por aqui Guedes Prontos Portanto Este programa novo Vem em consequência Em sequência Digamos assim Da parceria que existe Com o Porta X E a Rádio Com a multifili Existia Um artigo Que está a sair Do campo Em campo Do colecionismo No jornal mensal Nós três Fazer um programa Direcionado para o colecionismo Então Existia Uma abertura À sexta-feira Uma hora Livre Que vai ser a seguir Ao programa Do nosso amigo Euclides Nosso colega de rádio Em que ele tem Das nove às dez Não é? A hora A hora Suíça E eu vou fazê-lo das dez às onze Nesse programa Vai ter Convidados também Em vários campos De colecionismo Associações Museus Tudo estiver relacionado Com Com colecionismo Poderá também haver A participação De De ouvintes Que queiram falar Sobre as suas paixões No colecionismo Ou que estejam mesmo Ligados A feiras As exposições Em que tenha Tudo tenha a pé Com esta área Acho que vai ser Um programa Muito interessante E cultural E com grande audiência Esperamos que sim Claro que sim A gente vai Publicitar isso No Repórter X Vai dar de boca em boca E aqui No direct Quero agradecer A Auclides Cabaco Por fazer chegar Gentilmente Ao jornal Da terra dele O programa Repórter X Assim como O programa De poesia Auclides Já agora Que o Guedes me falou Do programa Palmo Qual é o título Exatamente? Bom, em primeiro lugar Eu sei que estão Pessoas em linha A escutar-nos Não é só Mir Online Não é apenas Só um jornal Mas sim Uma estação radiofónica Também Uma estação muito semelhante A Rádio Clube Imigrante Mas que para além do jornal escrito Como é o caso Também do Guedes Eu acho que vocês Devem ter estudado Os mesmos parâmetros Mir Online É também um programa de rádio Para além do jornal E o meu amigo Chico E outros que naturalmente Fazem parte desta estação E desta forma De levar mais além O nome e a cultura portuguesa Eles preocupam-se A divulgar as nossas coisas também Portanto Muito obrigado a eles Muito obrigado ao Mir Online Pelo facto Também ao Portugal Lusófono Que está em linha connosco Boa tarde aos ouvintes Que estão em linha com o Portugal Lusófono Na pessoa do seu diretor Que é o Paulo Felizardo E que vale a pena estar Porque ele é também Um grande divulgador Das coisas de Portugal E particularmente Da nossa cultura Obrigado Paulo E obrigado aos membros Do Portugal Lusófono Que estão em linha connosco Falando do programa Repórter X O endereço-lhe também Um abraço Um abraço nosso E um agradecimento Não é? Claro, claro Relativamente ao meu programa Da rádio É um programa que Eu sou Fui destinado Eu não acredito muito No destino assim Propriamente dito Mas acredito Que as coisas Às vezes Têm uma certa atração Pelas pessoas E as pessoas pelas coisas E aqui acontece Que o meu programa De rádio Já tem 33 anos de idade Não é pela internet É pela internet Para quem eu puder ouvir Mas é um programa Numa estação radiofónica Que eu ajudei a criar Há 33 anos Portanto Já fez 33 Já vai em 34 E este programa É direcionado À comunidade portuguesa Não só À comunidade Da cidade onde vivo Mas às comunidades Da cidade Vizinhas Da cidade satélite Portanto É um programa Que é Rádio difundido Para todos os portugueses Em língua portuguesa Transmitindo Muito só A língua portuguesa E a música portuguesa Que essa tem sido Uma constante Que ao longo Destas décadas Me tem assistido E que eu continuo A pesar Já um pouco cansado Mesmo assim Continuo a trazer Aos portugueses Desta área Do Canadá Aquilo Que é chamado Um pedaço De pátria Porque no fundo Pátria É também A língua portuguesa E nós difundimos A língua portuguesa Ao difundi-la Estamos a difundir O que é Efetivamente A nossa pátria Estamos a falar Da língua portuguesa Pelos caminhos De Portugal E não só E pelos caminhos Não é Maria? Não, dá-me licença Já agora Não só E aqui eu Desculpe que eu Discordo um bocadinho E que faça um parênteses Apenas para dizer Não só Os caminhos de Portugal Os caminhos de Portugal E do estrangeiro Onde a diáspora portuguesa Que representa um terço E um dia Vamos falar disto Que é muito importante A diáspora portuguesa Há quem se chamam imigrantes Que eu discordo também A palavra imigrante Não é talvez A mais apropriada Hoje Mais substituída Pela diáspora A diáspora portuguesa Hoje É composta Por Um terço Dos portugueses Cinco milhões de portugueses Cinco milhões de portugueses Ultrapassaram as fronteiras E carregaram na sua bagagem Que é a língua portuguesa A sua pátria E estão espalhados por todo o mundo Desde a Austrália Da China Na Europa Como é o caso de vocês Aqui na América do Norte Na América do Sul também Nós levámos Portugal Na nossa bagagem Por isso mesmo Os caminhos de Portugal Ultrapassaram as fronteiras E eu sei que Efetivamente E acho que o Mário Gil Que é quem irá cantar Este tema que se vai seguir Penso eu Estou a imaginar Devo dizer que O Mário Gil Foi também um homem Que ultrapassou fronteiras E levou consigo na bagagem A pátria Que é a nossa terra É o nosso Portugal Portanto Pegando aqui nestas palavras De Euclides E passo a expressão Da publicidade Hoje andei Com um colega Que faz parte Do jornal Repórter X O grande poeta E escritor E também já fiz Programas De televisão De seu nome Jorge Cortes Eu tenho uma nova profissão Que é vendedor Porta a porta De produtos alimentares Hoje andei a apresentá-lo E estivemos numa rua Que tem centenas E centenas De portugueses Chama-se Ar de Platze E uma senhora Disse em género De brincadeira Portugal Platze E nós na brincadeira Dissemos a ela Então porquê que nós Não colocamos lá de noite Uma placa Portugal Platze Os portugueses Estão por todo o mundo Mas aqui em Zurique Há uma rua Que é 100% Portuguesa Então Para explicar melhor O que eu estava a falar Pelos caminhos de Portugal O que lhes percebeu muito bem Maria Nas platinas Por favor Mário Gilberto Mário Gilberto De batalha De batalha eu fui a Fátima Onde a fé Vivi bem Mas Eu vi Coimbra Terra de muito aconchego De viseu Fui pra Lamego E cheguei a Vila Real Pelos caminhos de Portugal Eu vi tanta coisa linda E o mundo sem igual E traz os montes Com carinho Vi Bragança Terra cheia de amizade De amor E de esperança E vi aldeias O Parame O Rio O Zeibe Onde nasceu minha mãe E uma infância feliz teve Pelos caminhos De Portugal Eu vi tanta coisa linda E o mundo sem igual Estive em Chaves E o bom Jesus Em Braga De moção Fui pelo Minho Onde a beleza Não se acaba Fiquei contente Viana do castelo E de pova Do barzinho Ao porto Que eu tanto quero Meu rico espinho Meu rico aveiro E depois fui Por Figueira da Foz E de Leiria Nazaré E Alcovaça Fui por Caldas Da Rainha E Santarei Logo após Pelos caminhos De Portugal Houve tanta coisa linda E o mundo sem igual Lá em Peniche Comi boa caldeirada Em Sete Simbra Foi sardinhas E em Setúbal Sol molhada Vale do Lobo Lá no Algarve Portimão Tenta vira E em Faro Eu deixei Meu coração Serra da Estrela Que é tão célebre A boa época E a linda Porta Alegre Castelo Branco O Covilhã E já não tarda A terra Do meu pai A tão querida Guarda Pelos caminhos De Portugal Vi tanta coisa linda Que o mundo sem igual Tenho que ir A Madeira E aos Açores A procura de belezas E também novos amores Sei que me falta Muita coisa e boa Porém já estou bem contente Pois vi o céu Eu vi Lisboa Eu vi o céu Eu vi Lisboa Eu vi o céu Eu vi Lisboa Eu vi Lisboa Eu vi o céu Eu vi Lisboa Eu vi Lisboa Continuamos então na conversa com o colecionador Manuel Guedes Manuel Guedes é um imigrante na Suíça e ele tem o hobby de fazer colecionismo Ele compra e vende mas também faz consignações de colecionáveis Não é assim Guedes? Sim é verdade isso Este projeto da Multifilia apareceu nesse sentido de estar ligado à paixão que eu tenho Para o colecionismo e também gerar receitas para autossustentar o sistema do colecionismo Uma vez que eu quero expor tem várias coleções quero expô-las fazer exposições ou temporárias ou mesmo fixas E arrastar outro tipo de colecionismo e outros colecionadores que gostariam de fazer o mesmo E arranjar maneira de o fazer autossustentado O Guedes vai ter o gosto de apresentar por partes todas as coleções no programa de rádio aqui na Rádio Clube Emirante No baú do colecionador Mas hoje especificamente eu gostava e porque estou apaixonado pela ideia e porque já vi alguns objetos Que me falasse um pouquinho da coleção que tens dos moinhos de café Exato Aqui no programa eu penso e talvez o Eclides que anda há muitos anos nisto eu possa dizer É um programa inédito em rádio Mesmo na comunicação social em TV Não é dado muita visibilidade a este tipo de área Mas é uma área que para mim envolve muita cultura É muito didática, não é? Uma vez que existem museus e tudo Mas não sei porquê, por que razão É que mesmo a própria comunicação social Não dá grande visibilidade Tenho o caso do meu primeiro convidado Que já é para a semana Que vai estar presente um indivíduo apaixonado pela numismática Que é uma área em volta da coleção de moedas e medalhas Que fez recentemente um DVD Que retrata a história da moeda em Portugal Teve inclusive na RTP1 Na RTP1 apresentar o seu trabalho Tem criado exposições E está ligado ao Fórum de Numismática Português Vai ser o meu primeiro convidado Vai falar sobre esse trabalho Uma vez que as moedas também são Talvez a segunda coleção Tipo de coleção mais forte em Portugal A seguir aos selos Os selos são o mais conhecido E mais praticado em todo o mundo A coleção dos selos Vai ser então essa a primeira competente Que vai ter lá E vamos falar um pouco sobre a numismática Coisas que os colecionadores gostavam de saber Em vários aspectos Talvez uma moeda Como é que onde orientar-se a coleção E coisas por aí fora O meu convidado, como ouviram Fugiu-me à pergunta Eu pedi-lhe para falar dos moinhos de café Ok Essa coleção eu não vou fugir Porque até é a coleção que eu gosto mais de falar E que dediquei mais tempo Das coleções que tenho Tenho várias Mas é da coleção que eu dediquei mais tempo Os meus tempos livres Uma vez também sou bastante ocupado De família E é uma área que eu gosto muito Não é só moinhos As peças que têm mais são moinhos de café Mas com várias dezenas de anos Tenho torradores de café E documentação que serve Também fui adquirindo ao longo dos anos Principalmente nos últimos 15 anos Que coincide mais ou menos com o tempo que eu vim para a Suíça Eu quando cheguei à Suíça Estes tipos de peças Em volta da cultura do café Apareciam muito Uma vez que a Suíça Tem vários países cá Pessoas que vão trazendo E aparecem casas de antiguidades E apareciam muitos moinhos Eu achava Gostei Comecei a gostar de moinhos Quando comecei a colecionar Pensei que era Das poucas pessoas que estariam nisso Eu sei Deu-se a única Eu não conhecia ninguém Apareceu a internet Mais tarde Eu fui pesquisando E descobri que existia uma associação De colecionadores de moinhos de café Que é sediada em França Que é a Associação Internacional De Colecionadores de Moinhos de Café Existe uma que eu não sei se a Clíder conhece Talvez não conheço até porque Não me diz muito respeito Mas existe uma também na América Que é a Associação de entusiastas do café Tem inglês, não é? Pronto Que é também de moinhos de café E depois aparecem sites Em relação com torradores de café E tudo E então eu tentei Criar sempre Colecionar as peças Tenho Tenho Um arquivo digital Muito extenso De patentes De patentes de registro De patentes que foram Foram-se Criando ao longo dos anos Por inventores Com máquinas relacionadas com o café Tenho Tenho Três peças que eu realço sempre Que eu gosto muito Isto começando por ordem coronelógica Tenho Um torrador de café Talvez da peça mais antiga que eu tenho Que veio da Turquia Que é do Império Otomano Que é uma peça em ferro Que tem talhações Do ponto com a relação que era feito tudo à mão Não é? Talhado E que é do Império Otomano E que pelo que eu sei existem três exemplares No Museu de Arqueologia De Antalha 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 Tem lá três peças igual a minha Porque eu pesquisei Eu tenho essa É muito raro Não consegui mais Ver nenhuma igual Ou arranjar uma igual Tenho inclusive na minha página no Facebook Onde está Tem lá o que é o acervo do café Que é a coleção dos Em termos de volta do café Tem lá essa peça Mostrada E tenho aos poucos Vou lá colocando e classificando Eu considero-me o meu próprio curador da coleção Que vou arranjando base científica E mesmo bíblica De procurar informação de cada peça Tenho muitos documentos, por exemplo Vou salientar um Que é uma letra de Uma letra de câmbio Que eu nem sabia que existia nessa altura No tempo do nosso rei D. Luís I Tenho um selo fiscal a comprovar O que é dos antes reis D. Luís I Tem que achar os dos selos Que era uma letra de câmbio E está lá mesmo descrito Que aquela letra foi utilizada na transação de café É uma peça que eu gosto muito Um documento E depois tenho outra Outra também que eu costumo falar Que é um moinho de café Isso foi procurado na área militar Para ver este termo de café Acaba por abranger vários tipos de coleções Moinhos, tolhadores, documentação Pois cada documentação pode ser dividida Em várias subcategorias E esta peça, por exemplo Tem a ver com o serviço militar Que foi utilizado na Primeira Guerra Mundial Em campanha Isto quando os militares andavam em guerra No atual, não é? E eram muito Servia para fazer Para moer café Talvez para 20 ou 30 militares Que era utilizados Foguedes Da guerra de 1914 Sim, a Primeira Guerra Mundial Em Lalis, na França ou na África? Este foi utilizado Era do serviço italiano Quando andava em campanha Essa informação que eu tenho do moinho Quer dizer, dos militares italianos Eu tenho um catálogo Que está lá descrito esse moinho Com fotos e tudo Que não foi o que eu fiz E que está lá esse moinho Tudo indica que era da guerra Em Lalis Em França Nessa altura, em 1914 Sim, faz referência Da parte da Europa, sim Uhum Olha Também estivestes a convite De uma grande fábrica de café Não foi com exposição de moinhos? Exato Olhando destes anos todos Eu estive numa fábrica Em que tenho um museu Foi iniciativa própria da empresa Que é a Delta de Cafés Que tem o domínio Não sei se posso fazer com a velocidade Tem o domínio Sim Do comércio do café em Portugal Que é a Delta de Cafés E que E que quando falei desta coleção Ao departamento Encontrei o vendedor O responsável vendedor Na zona Na área metropolitana do Porto Falei-lhe desta tipo de coleção Se poderia fazer algo aqui para a Suíça Do género de abrir um estabelecimento Em que retratasse a história do café Como existe em Portugal E noutros lados Falei da minha coleção Até eu tinha fotos E nessa altura os conheci E ele convidou-me Disse que a Delta de Cafés E outros conhecia Tinha um museu Da própria Delta Em Campo Maior Então contactou-o lá A Central A responsável do museu Na altura Que é a arqueóloga Ana Cristina Gameiro E eu fui lá visitar Isto em 2005 Visitei lá a exposição Que eles tinham lá Dos moinhos Que até levam lá as escolas E tudo E visitas didáticas Da também da escola Aquela empresa tem uma grande importância De lá em Campo Maior Como eu penso que À volta de 80% da população Trabalha lá na indústria Que eles não só têm café Que também estão ligados ao vinho E coisas desse género Mas eu fui a esse museu A convite então da curadora do museu Tivemos a tocar impressões e tudo E quando vinha Eu perguntei qual era a peça Que já era o mais relevante Costuma sempre no museu Ter peças relevantes Que era de grande importância Eles falaram também De uma letra de campo E nos disse 1950 e tais Que eles têm lá Que foi a primeira letra Que tinham quando abrir a empresa E creram como calção A um banco Que eles foram condenados A empresa E falaram-me de uma peça Que era muito turco Que tinham lá Até um bocadinho assim Num estado não muito bom E que disseram que era muito raro E quando eles dizem Oh e desses eu tenho o sete E a senhora Oh sim senhora Parabéns E eu vim com aquela ideia Que a senhora ficou assim Tenho sete Não pode Uma raridade é Como é que pode ter sete E esses moinhos aparecem muito aqui na Suíça Com essa ideia para cima Já estava cá na Suíça Vim em 99 E isto passou-se em 2005 E então quando cheguei cá acima Pensei em oferecer um moinho desses Enviei para o museu Enviei para baixo o nome desses Para a oferta do museu Que ainda hoje está lá E com referência ao meu nome Que foi uma oferta Também para agradecer a forma Que eles receberam Receberam muito bem A visita a fábrica Tive uma pessoa Que me acompanhou lá na Penso que é Vila Que era Vila na altura Que tinha Tem uma estátua do Comendador Rui Naveiro lá Que ele esteve ligado ao clube De futebol Com o patrocínio da Delta E teve uma ordem de comenda Que ele chama o Comendador Rui Naveiro Em que me atribuiu Com uma carta de agradecimento Que guardo com um carinho dele Do Comendador Rui Naveiro Todos os museus na Europa Já visitei outros Na Alemanha Por exemplo O Museu da Técnica Que foi este ano até Eu penso que em Março Que estive no Museu da Técnica do Café Aqui na Alemanha Também de uma empresa de coisas E visitei também O Museu de Moinhos de Café Que aí tem uma coleção extensional Também na Alemanha Que não estou a lembrar É um nome um pouco complicado Mas tem um museu Eu tenho essa descrição Essa visita No site da internet E tem alguma coisa qualquer Como para cima 1500 moinhos Que também era uma coleção particular E privada Em que fizeram uma parceria Com um conjunto local De abrir uma casa Que tivéssemos No Museu do Café Uma coisa extensional também Muito bonita E foi dessa forma Dessas visitas Que vai ser adquirindo Conhecimento E também Para aproveitar Esse conhecimento Para coletar as minhas peças Tenho uma coleção extensional Comutadas há bocado Tem um arquivo digital Extensos de patentes Documentação Desde taças de café Também Com cantigas Moinhos Torradores Máquinas E por aí fora Eu gostaria de expor a essa coleção Os salientarem Sim Bem surgiu aí uma Para a semana Não sei se já está confirmado Com a Através do Repórter X Uma ida à TV Não é? A RTP1 Internacional Mas nada está decidido Ficarão Ficarão de mudar a resposta Ainda não é concreta Esperamos que sim Vamos aguardar Está bem Gatos? Sim Seria uma oportunidade excepcional Porque uma vez Que a televisão Tem outra dimensão De fazer chegar A informação Às pessoas Eu queria Da Delta Eu cheguei A contactá-los Via e-mail Com o departamento Aqui da Suíça Que eles têm Um franchise Em que a Delta Eu já fui ao Xamburgo Beijar várias casas Com o patrocínio deles E com a Stolz E tudo o que fazem em Portugal Muitos cafés A Delta Tem o domínio em Portugal E a Suíça Também seria Um bom Um bom Comércio Para eles E eu contactei a Delta Daqui O responsável da Delta Que tem um franchise Na Suíça E esses indivíduos Assim que têm a ver Com Com estes aspectos Mesmo de abrir cafés E tudo deles Parece que não dão um passo Quase para nada Quero refletir aqui Que o Manuel Guedes É parte integrada No jornal Repórter X Exatamente Com A bibliografia Dos moinhos de café Falámos em 1914 E na Guerra Mundial De Lalis Em França E como estamos também A cantar em As Cidades Vamos ouvirem Lisboa Não Seja Francesa Já agora Dá-me licença Sim, sim, sim Eu tenho aqui Eu tenho aqui Algumas pessoas Que me estão a sintonizar Em Lisboa E que já me escreveram E por isso mesmo Eu queria-lhe Precisamente Na cidade de Lisboa E já agora Eu queria Dedicar Sobretudo aqui A duas senhoras A três aliás A dona Nossa amiga E a minha Seguidora Da minha poesia E que fez um lindo comentário Ao programa Que nos está a ouvir Que ouviu a alma portuguesa Depois Disse que eu não quis Falar de mim Preferi Falar de Carlos Paião Que é muito Pronto É uma das minhas Seguidoras No aspecto da poesia E que eu Aprecio E respeito Profundamente Que é A Zélia Chamusca A quem eu desejo Um resto de dia Muito agradável E também Vou dedicar Esta música Que vai seguir Já que falámos de Lisboa Também A Fátima A Fátima Sousa Olá Fátima Boa tarde para si Está sempre em sintonia Conosco E acabou de me enviar Também um e-mail A apreciar o Poema da Semana Eu acho que Devo agradecer Também A Céu Que está em Lisboa E está-nos a escutar Neste momento Também Também mandou um comentário Ao Poema da Semana E que está em linha Conosco Portanto Para estas três amigas De Lisboa Vamos então Enviar-lhes a nossa Saudação amiga Através da internet E desta Fantástica música Lisboa Não seja francesa Eu acho que A Zélia A Fátima E a Céu Assim como qualquer português Acham Eu penso que acham Que o Colidas É um dos maiores poetas vivos portugueses Vamos à música A Céu A Céu A Céu A Céu A Céu A Céu Não perdoa, vê-te bem no espelho desse honrado velho, que o seu belo exemplo atrai, vai. Segue o seu leal conselho, não des desgostos ao teu pai. Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz. Lisboa, que ideia daninha, vaidosa ou facinha, casar com Paris. Lisboa, tens cá namorados, que dizem coitados, com as almas na voz. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para não. Tens amor às lindas fardas, menina. Lisboa, vê lá bem para quem tu guardas, donzela sem zotato enjoa. Tens aí tenentes, bravos e valentes, nados e criados cá. Vá, tenha modos mais decentes, menina caprichosa e má. Lisboa, não sejas francesa, com toda a certeza não vais ser feliz. Lisboa, que ideia daninha, vaidosa ou facinha, casar com Paris. Lisboa, tens cá namorados, que dizem coitados, com as almas na voz. Lisboa, não sejas francesa, tu és portuguesa, tu és só para não. Queridos amigos, a Rádio Clube Imigrante foi feita especialmente para si. Eu estou na Suíça, o Guedes está na Suíça, o Euclides Cavaco está no Canadá. A nossa platina, Maria Fernandes, está na França. Como vêem, a internet não tem só coisas más, tem coisas boas. A internet, sendo bem usada, é uma ferramenta fundamental nos dias de hoje. E eu pergunto, como é que seriam os jornalistas de há 50 anos, se fossem vivos hoje? Se calhar não sabiam fazer jornal. Ou então, invertemos a coisa. Nós, há 50 anos, não sabíamos fazer jornalismo. Euclides, é verdade, não é? É, bom, provavelmente sim, provavelmente não. Os jornalistas, em primeiro lugar, devemos lembrar que hoje há uma imensidade de jornalistas relativamente a 50 anos atrás. Hoje o jornalismo é comum. Hoje há rádios em todas as cidades, em todas as vilas e algumas aldeias. Há uma multiplicidade de jornais e de meios da comunicação social que não havia há 50 anos. E porquê? Porque hoje a facilidade de poder comunicar, a facilidade jornalística, é sem dúvida muito mais facilitada. Não só através da internet, mas através dos outros meios que nos são colocados. Nós podemos hoje, enquanto, por exemplo, falámos ontem, ontem falei aqui de bocage e da facilidade de escrever que havia, que há hoje e que havia há 50 anos atrás, ou há 200 anos atrás. Nós hoje temos tudo na ponta dos nossos dedos. Um computador diz-nos tudo. Não gostamos de uma palavra, vamos lá, carregamos e temos 20 sinónimos para dizer a mesma coisa. Há 40 anos, há 50 anos, há 200 anos, a pessoa tinha que ter um conhecimento de vocabulário completamente monstruoso. Por isso mesmo, era muito mais complicado fazer jornalismo há 50 anos e há 200 anos muito mais ainda, mas também havia muito menos. Portanto, as pessoas que se dedicavam ao jornalismo eram apenas algumas. Eram as pessoas que tinham um talento e uma tendência para fazer jornalismo. Hoje, vou-lhe dizer com muita franqueza a Miquelhas, a pessoa que queira fazer jornalismo, hoje tem a vida muito facilitada. Portanto, pode fazê-la com muito mais facilidade do que o varia há 50 anos atrás. Com certeza que sim. Olha, eu quero dizer o seguinte, há documentos que ficaram registados para sempre nas bibliotecas e etc. Mas, se não houvesse hoje internet, esses documentos não eram transcrevidos para o mundo surreal e lidos em todo o mundo. Eu dou-lhe um exemplo, e já que falamos também aqui bastante de história de Portugal. O grande escritor Guerra Junqueiro escreveu Luís Vaz de Camões há 100 anos atrás na Suíça. Este documento foi descoberto do meu amigo, conselheiro das comunidades portuguesas na Suíça, Manuel Beja. E através dele também vai ser um artigo anexado a um dos meus livros. E também já é público na internet. Portanto, sem internet nós estávamos praticamente esquecidos no tempo. Não se eu tirar fotocópias para mandar aos amigos. Era sem dúvida muito mais complicado, assim como tudo aquilo que acontece no mundo. Não eram os portugueses, mas sim tudo o que acontece no mundo. E as transcrições, os transcritos que poderiam ser feitos e que hoje são feitos através da possibilidade digital e através da internet, facilitam também a vida a todos. Obviamente que antigamente, e se nós falarmos, se recuarmos apenas 5 séculos na história, os grandes cronistas de bordo, dos descobrimentos, fizeram, descreveram a viagem que foi praticamente do dia a dia, minuto a minuto, que eram contratados pelo rei de Portugal, pelos reis de Espanha, para serem os cronistas, se eles deixaram, deixaram notícia, deixaram história, deixaram-nos facto que isso aconteceu. Mas se efetivamente não houvesse os copiadores, não houvesse a imprensa, e a imprensa que apareceu muito antes da internet, a imprensa foi de facto a primeira culpada, foi a primeira responsável por nos deixar registros daquilo que se passou. Porque o cronista não podia estar a escrever 50 cópias da mesma crónica que ele escreveu a bordo da Pinta, ou da Nina, ou do Santa Maria. Ele tinha que escrever uma cópia, e daí a imprensa foi a grande inovação, o grande invento da humanidade, para mim foi talvez mais importante do que muitos inventos que aconteceram. Quando chegou a possibilidade de fazer cópias da escrita, foi aí que as coisas deram asa a ficarem na Torre do Tombo, a ficarem na Universidade de Coimbra, a ficarem sobretudo em registros, em bibliotecas, que hoje são autênticos monumentos e autênticos tesouros. Eu que lides, eu escrevi uma célebre frase, que tem a ver com o Facebook, e eu penso que é a maior rede que existe no mundo, que eu digo assim, no Facebook arranjam-se inimigos, mesmo antes de serem amigos. O que é que dizes esta metáfora? Eu digo que essa frase é provavelmente muito boa, porém eu não sou um grande analista nesse mundo, nesse domínio, porque eu não uso o Facebook, em primeiro lugar. Mas posso-lhe falar através da internet, onde me correspondo com cerca de 2 mil portugueses espalhados pelo mundo, eu todas as semanas irradio do meu computador para o mundo 2 mil endereços, o meu poema da semana vai para 2 mil endereços, que por sua vez depois são ainda reenviados, por jornais, por rádios, por associações portuguesas que reenviam, por amigos meus que reenviam para as suas listas, etc. Mas isto é só para lhe falar e lhe dizer que também através da internet, também através dos e-mails, é possível criarem-se inimigos ou pessoas que não simpatizem assim tanto com as nossas coisas, porque às vezes recebo aqui e-mails que não são assim tão simpáticos a dizer, não me manda e-mail nenhum que eu não quero ler as suas coisas. E isto acontece, isto acontece muito mais no Facebook, porque eu penso que o Facebook está muito mais vulgarizado e é uma ferramenta colocada, eu não diria brejeira, mas há muito mais brejeirismo através do Facebook, porque toda a gente tem acesso, eu acho que até as pessoas que não sabem ler já vão ao Facebook ver as fotografias. Porque é o seguinte, eu acho que isso é muito possível, que o meu amigo, a frase que o meu amigo escreveu faz todo o sentido, faz todo o sentido porque é muito fácil arranjar inimigos, sobretudo quando não se conhece profundamente a pessoa e apenas se conhece superficialmente de uma fotografia ou de uma frase que a pessoa disse. Ok, ora é assim, eu vou fazer aqui uma chamada à doutora Vera, a doutora psicóloga. Eu pedia o favor a que entrasse só dois minutos connosco através do telefone, uma vez que não é possível via escape. O número é o 0041-225-754-577. Repito, 0041-225-754-577. Muito obrigado. Ó Guedes, esta frase no Facebook arranja-se inimigos mesmo antes de serem amigos. Exato, também vou um pouco como o Clides. Amigos do Facebook eu não me considero amigos pessoais. Tenho alguns, já conheço pessoalmente, mas quem vê caras não vê corações, como se costuma dizer. E estes amigos do Facebook faz-me lembrar um texto também do género em que uma pessoa dizia que por entrar no mesmo elevador quando se está num prédio, conjuntamente com um conjunto de pessoas, não quer dizer que tenha que falar para eles ou ser amigos deles. Digamos que o Facebook é um elevador, não é? Claro que sim. E por ter amigos. Muito bem visto. Exato. Foi uma senhora que ouviu uma mensagem dessas em resposta a um indivíduo que estava a querer ir longe demais e a senhora respondeu dessa forma, porque estar a ver a pessoa ou a uma certa maneira de estar numa foto assim que possa levar a outros entendimentos pode gerar confusões. Mas em contrapartida também a Guedes e a Quelhas e quem nos está a ouvir, eu por expresso, eu posso dizer que através do e-mail, e o e-mail é uma coisa mais séria, penso eu que é mais séria, já estou quase com um pinto da costa, penso eu que... Eu penso que o e-mail é uma coisa mais séria, mais profunda e que requer um desenvolvimento até literário mais profundo também. Eu arranjei, e isto é uma realidade e alguns deles estão-me a ouvir, eu arranjei amigos a sério. Amigos que foram inicialmente através da internet, amigos que foram provavelmente através dos meus primeiros e-mails, através da minha poesia, através daquilo que eu digo e sei dizer, ou pelo menos público, que depois mais tarde acabámos por nos encontrar fisicamente em certos locais, não só em Portugal, mas noutros sítios da Terra, por onde tenho passado. E que hoje são os íntimos, profundamente amigos. Eu tenho amigos que vieram de locais diferentes, de longínquos, para se encontrar comigo em Lisboa, para contestar, para comprovar o que nós conseguimos dizer através dos nossos e-mails. E hoje são meus amigos íntimos, como que nós nos conhecíssemos desde os tempos da... Euclides e Guedes, aquelas pessoas a quem eu refiro a frase, entre aspas, podíamos mandá-las ir dar uma volta ao bailinho da madeira, não é assim? Não, por vezes aparecem situações que podem, é como eu digo, as aparências iludem, não é? E mesmo na vida real, quanto mais num contacto virtual. A pessoa tem-se de ter cuidado, tem-se de saber com quem se está a falar, mesmo pessoas que já conhecemos no passado, da escola e tudo, a vida vai mudando, conhecemos as pessoas em determinada altura da vida que podem ter mudado e ter encarregado por outros caminhos e ir para aí fora, não é? Temos sempre de ter cuidado com quem falámos. Meus queridos amigos, a doutora Vera está a tentar ligar The Escape. Vamos então prosseguir com a música e vamos tentar aceitar a chamada dela. Tchau, 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 tchau. Eu venho de lá tão longe, eu venho de lá tão longe, Venho sempre à beira-mar, venho sempre à beira-mar. Trago aqui estas cordinhas, trago aqui estas cordinhas, para amanhã o seu jantar, para amanhã o seu jantar. Deixa passar esta linda brincadeira, Que a gente vamos bailar, o baileiro da madeira. Deixa passar esta linda brincadeira, Que a gente vamos bailar, o baileiro da madeira. E a madeira é um jardim, a madeira é um jardim, No mundo não há igual, no mundo não há igual. Seu encanto não tem fim, seu encanto não tem fim, Seu encanto não tem fim, é filha de Portugal, é filha de Portugal. Deixa passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar, O baileiro da madeira, o baileiro da madeira. Deixa passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar, O baileiro da madeira. Seu encanto não tem fim, é filha de Portugal, 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 é filha de Portugal. Amém. 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 Trono da Grae, o céu da nossa Lisboa, queria ser como a guitarra, para a noite acompanhar-se, o fado com toda a garra, por quem o sabe cantar. Amém. A força que a alma tem, não tem forma nem tem voz, sem saber de onde nos vem, transpõe tudo o que há em nós. Tem conceito de esplendor, sublime e desmedida, que toca o nosso interior, para dar mais sentido à vida. É a figura que nos inspira e motiva a unidade, sem falsidade ou mentira, é maior do que a saudade. Fruidão de conciliar esta gente portuguesa, tem mais poder do que o mar e as forças da natureza. Força que nos dá alento e que o peito faz vibrar-se, quando tens o sentimento até se expressa a cantar. Esta força que se sente, e supera a força humana, é ainda mais transcendente, quando é alma alentejana. A CIDADE DE FOCUS A CIDADE DE FOCUS A CIDADE DE FOCUS Meu querido amigo Euclides Cabaco Bom dia E peço-lhe desculpa por isto Estou a ficar muito preguiçoso Eu? Claro que sim Não, de modo algum Eu estou sempre pronto Disponível À vontade É um prazer estar aqui Sobretudo quando sei que os nossos amigos Nos sintonizam E sobretudo quando Compartilham connosco É pena só E aqui falámos há bocadinho Sobre essa senhora doutora Que não conseguiu entrar em contato Com o repórter X É pena que já agora Deixe-me aqui Deixe-me deixar uma sugestão E a Maria que nos está a ouvir também Poderá Provavelmente dizer-nos se há a possibilidade Se os ouvintes lá fora fazerem Como que Conversarem Poderem Falar connosco Poderem dar opiniões Poderem dizer um olá Poderem estar Não só na sintonia Mas poderem interferir também Com o programa Acho que se houvesse uma forma Para além do e-mail E mesmo do e-mail Eu tenho aqui Já recebi hoje aqui 4 ou 5 ou 6 e-mails De pessoas que estão a ouvir-me Seria engraçado E até bastante útil Se os nossos ouvintes Que estão lá fora Podem dizer-se Oh Kelhas Põe aí uma música assim Olha e se vocês falassem Do Guerra Junqueiro Ou se vocês falassem De uma canção de Amália Por exemplo Era bom que houvesse de facto Sim Um intercâmbio Um intercâmbio Dos ouvintes connosco Tornava Nós já estamos aqui A dizer isto há muito tempo A dar o contacto no telefone E do Skype Muito mais aliciante Mais atrativo Então é assim Eu 0041 225 754 577 0041 225 754 577 Telefonar é um pouco mais complicado Porque há pessoas Que não Ou não têm telefone Fica mais caro Portanto se houvesse A possibilidade do Skype É Rádio Clube Imigrante www.rce.pt Ou através do e-mail Da rádio também Isso já me ultrapassa Não estou nas platinas Só estou no meu Facebook A Maria pode Transvi-lo E depois então Os nossos ouvintes poderão Porque daqui da minha parte Eu já recebi Desde que estou aqui a falar convosco Só direcionado Dos nossos ouvintes Recebi Uns seis e-mails Porque isto quer dizer Que as pessoas Podem ler os e-mails É interessante É interessante que leiam os e-mails Sim Mas antes disso Eu concluí Algo puxado Antes disso Voltando à conversa inicial Eu estava a dizer Que estava a ser um pouco preguiçoso Porque estava a habituar-se A ouvir os seus próprios poemas Mas eu queria que Dissesse um poema Agora Em direto E se por acaso Tivesse aí à mão Aquele poema Que eu dediquei A todos os escritores portugueses Não sei se tem ou não tem Ai eu posso E até gostaria Eu posso Putá-lo aqui num instante Qual era o nome do poema Queira? Era o poema Que fala Em todos os portugueses E vivos Também Eu creio que só tenho os poemas Que eu dediquei ao meu amigo Eu tinha-os aqui Mas creio que É muito complicado Guardar sem A não ser que Freixo-lhe no mão Não Não é nada isto Pois não 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 É É Eu penso que fala Poeta Espera-me agora muito bem De qual é? Eu penso que Tenho uma referência De poetas Mas é meu Ou é do amigo? Não Não É meu Mas é Dedicado a todos os poetas Ou seja É o nome dos poetas Em poesia Porque eles rimam Entre si Talento Doze queilhas Não Não é nada Não Mas entretanto Eu vou já procurar aqui Eu vou já procurar aqui Qualquer dia Aí qualquer dia Não é este Pois não Vou estar à janela Se quiser ler este poema O Luís Vasco de Amões Está aqui Está Sim senhor Poetas com nomes E rimas em poesia É isso tudo Pronto Então é um poema Deste nosso querido amigo Queilhas Que é o diretor É o originador Vamos lá Deste espaço radiofónico Que tem por título Repórter X Nós falamos de todos nós Falamos dos poetas Falamos dos cansonitistas Dos fadistas E esquecemos De falar deste homem Magnífico Que é o Queilhas Que é o autor É o homem Que divulga É o homem Que está aqui Connosco Sempre presente E arranja o tempo A qualquer momento Para poder Levar até Aos nossos ouvintes Tudo aquilo Que ele Quer que seja Bem português É o homem Da terra Da Maria da Fonte E um dia iremos Falar dela também Mas eu quero Dar mais uma vez Aqui publicamente Ao Queilhas Os parabéns Por esta inovação Por este trabalho Que ele está A dirigir E a levar Através da internet E através da rádio Aos portugueses De todo o mundo Obrigado pelas suas palavras Então aqui vai Um poema Do nosso amigo Queilhas Dedicado aos poetas Que é assim Luís Vaz de Camões Antero de Quental Carlos Queilhas Ana Luís Amaral Manuel Alegre Adolfo Casais Monteiro Márcia Reburedo E Bernardinho Ribeiro Essa de Queiroz Ângelo de Lima António Feliciano de Castilho E Manuel António Pina José Saramago Adolfo Casais Monteiro Sofia de Mel Briner Anderson E José de Almeida Negreiro Flor Bela Espanca Manuel Gusmão Carmindo de Carvalho E António Estião Fernando Pessoa Miguel Serras Pereira Poetisa de Arosa Hélder Moura Pereira Bocage Mário Quintana Domingos Souza Ferreira E Sebastião da Gama Paulo Coelho Alberto Caeiro Eufigénia Coutinho E Mário de Sá Carneiro Eugênio de Andrade Augusto Carneiro Adelino Sá E Aquilino Ribeiro E resta-me então O maior lírico português vivo Euclides Cavaco O poeta mais conhecido No mundo dos poetas contemporâneos Autor Quelhas Muito obrigado É bonito É lindo É tocante É sensibilizante Poder ler sobretudo Uma coisa destas Em que me toca Também Obrigado Por esta parte Que me toca Obrigado por ler Eu queria que fizesse Uma autocrítica A este poema Eu chamo-o de poema Porque conjuguei nomes A rimar Isto pode ser considerado um poema Tudo pode ser um poema Até a prosa O poema pode ser prosaico também Tudo pode ser um poema Desde que haja melodia Desde que haja ênfase Desde que haja rima Desde que haja Sobretudo A roupagem linguística Que dá A forma com que escrevemos O caráter de poesia O caráter de poema E Há milhares e milhares E milhares Se não até mais Milhões de poetas Pelo mundo fora E aqui falamos Mais sobre a nossa poesia A poesia portuguesa Em que Cada um tem um estilo Um estilo completamente Diferente Um do outro Cada um É peculiar Cada poeta Cada escritor Cada pessoa Escreve peculiarmente À sua maneira E portanto Este é um poema Um poema À maneira do Quellas Como ele o sentiu E o deixou passar Para o papel Portanto É um poema É a transcrição Da sua alma Porque Na minha No meu entender Uma máxima Que eu há muito tempo digo E foi talvez Também O título Do primeiro Do meu primeiro trabalho Discográfico Que é Poesia É a voz da alma E aqui Quellas transmitiu Ao papel A voz da sua alma Ou seja Aqui Para além Da rima Dos nomes Dos grandes poetas E também Dos pequenos poetas É uma grande Homenagem E portanto Eu gostava Que o Aquilides Me falasse Do Terras de Portugal Eu acho Terras de Portugal E pronto Não quero estar A puxar a brasa À minha sardinha Porque geralmente Quando alguém Fala daquilo Que é seu E eu sou um pouco Relutante nesse aspecto Não gosto Falar demais Naquilo que é meu E Terras da nossa terra Muito embora Tenha a minha assinatura É um trabalho nosso É das nossas terras É das terras Dos meus conterrâneos É da terra Onde eu nasci Que é Portugal E Terras da nossa terra Acho que Para dar um preembo Para dar uma ideia Mais magnificente Do que é esse trabalho E para contentar A maior parte Dos nossos ouvintes Porque cada um Tem a sua terra natal Eu acho que Um programa Só para isso Seria quase Uma obrigação Porque Para falar De uma terra E não falar Da outra Não seríamos Muito justos Para aqueles A quem as terras Não passaram Mas Terras da nossa terra É efetivamente Um passeio Virtual Pelo nosso Portugal E aqui E aqui Não é necessário Que a pessoa Fisicamente Esteja a passar lá Porque o autor Conseguiu Sei lá Conseguiu encarnar Em cada terra Em cada página Em cada dedicatória A cada terra Tudo aquilo De mais importante Que há dessa terra Desde a sua cultura Desde a sua formação Desde a sua geografia Desde os grandes Que viveram Nasceram E morreram Nessas terras Portanto Em cada terra Há como que uma história Um historial De cada terra E é inverso Claro Porque todo este Terras da nossa terra Composto de 160 poemas É um vaguear Por Portugal inteirinho À procura Das belezas Que adornam O nosso Portugal E cada terra É de facto Uma página De riqueza Uma página De coisas bonitas Que pode ser visitada Sem fisicamente Ter que ir A esta terra Específica De Portugal É o que lides Você gostava de ouvir Uma música Não era? Eu gosto sempre De ouvir a música Mas qual era? E dê-lo Falou-me aí Numa música De Coimbra Não foi? De Coimbra Eu tenho muitos Tenho fados de Coimbra Gravados Mas diga uma Que gostasse de ouvir De Coimbra Quero que vá de Coimbra Deixe-me ouvir Uma preferência Se for fado de Coimbra Não Uma preferência sua Igual Mas Minha Ou Sua sim Minha Então deixe-me já aqui Ver Podemos ouvir O nosso amigo Alfredo Louro Neste fado de Coimbra Canto das mágoas Como é que se vai buscar então? É só ir ao CD E procurar Canto das mágoas Já ouvi aqui Que tive que ir ver Porque tenho muitos Não é? E eu tenho que ir procurar Canto das mágoas Por Alfredo Louro Vamos então ver Se Canto das mágoas A nossa querida Maria consegue Porque não estava programada Maria consegue Eu estou com muito calor Hoje E apesar de estar com tosse Eu não sou o único Bebi uma cervejinha gelada Apesar de não beber Grande coisa A Maria que está a chamar Amigo Guedes Está? Oh Guedes Voltando a Multifili Este nome Advene-me que é? Multifili É multiplicidade Qualquer coisa Fili É uma palavra bem do grego Que quer dizer A paixão A atração A uma determinada coisa Um objeto Existem muitas Eu escolhi Multifili Que é múltiplas paixões Paixões ligadas A qualquer coisa Neste caso Ao colecionismo Que é porque existem No dicionário francês Muitas palavras Que definem Coleções Quase todas elas Acabam em fili Pois Isto faz-me lembrar Aqui as ruas Da Suíça Acabam quase todas Em strass 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 quer dizer estrada Quer dizer rua Quer dizer estrada Estrada Estrada-rua Sim E esse nome É mesmo isso É múltiplas paixões Neste caso Que é multicolecionismo Uma vez que As palavras Acabam quase todas Em fili Eu escolhi o francês Nos termos franceses Porque tem definido Muitas E umas duzentas Ou trezentas Se chegar a trezentas Mesmo Coleções definidas Com esse nome Hoje em dia E bibliomania Lá está Isso é em português Não é? É mania De colecionar Artigos bíblicos Bíblicos Ah ok Bibliografia Bíblico Sim Portanto não é a mesma coisa Filia já não é em português É com F ou PH Não Filia Filia A filia Que é ser amigo De alguma coisa Filiar Filia É exprimir a noção De uma afeição De um gosto De uma preferência De uma alegria De uma semelhança Portanto é um gosto Desenvolvido Por uma determinada coisa Está a ver como hoje A palavra Filia 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 Que é em português Outra mania Eu estou a ler aqui Como está Provavelmente é francês Uma é Bibliomania Outra é Bibliofilia Filia Não existe em português Não é uma palavra Com F Filia Que em francês Que é PH Que é filia Filia Na mesma Outra é filia E por exemplo Boximusicofilia É Lá está É um colecionismo Ligado A caixas de música Antigamente Que existiam Aquelas Radiofones Com uma caixa De passar discos Que é isso mesmo Mas está a falar Em palavras francesas É isso? Sim, sim Ah Eu não posso estar A ler de outra forma Porque posso correr O risco De Não Isto E são criadas E nós estamos aqui E nós estamos aqui Com pessoas em linha Que são professores De línguas Exato Eu queria também dizer Que existem Palavras Que até Que se utilizam Mas que não são oficiais Não aparecem em dicionário E que Utilizam E hoje com os neologismos Que nos aparecem Através da internet Todas estas palavras Que são novas para nós E que já foram adotadas Até no novo acordo E tudo Neologismos Que são novas palavras Adotadas pela Pela língua portuguesa E que se tornaram Praticamente oficiais Há tantas Tantas Que hoje quase Constituem Só por si Um dicionário Por exemplo Na coleção de moinhos Mesmo em França Estava até bem pouco tempo Quando se assumiu Que criou Conseguiu oficializar Essa palavra Que era Molabofili Que o PHI Que definia A coleção de moinhos De café Algo que servia Para moer Depois então Descobri mais tarde Na análise Com pessoas ligadas Às letras Que isso Não só definia Os moinhos de café Como todo tipo de moinhos Algo que moia Qualquer coisa Então recentemente Alteraram a palavra E pronto Já como eu digo Não é oficial E existe ainda Mas estão-se a definir O tempo vai passando E as coleções Têm-se definido E registrado Os nomes Mais apropriados Não sei se a Maria Está preparada Para colocar então No ar A música Pedida Pelo Euclides Cabaco Portanto Música E letra dele Certo? A música A letra é minha Mas o grande O grande intérprete E a A música é tradicional Agora o intérprete É o Alfredo Louro Nosso amigo Alfredo Louro Que um dia Vai estar aqui Connosco Eu vou trazê-lo É o grande homem De Oliveira das Meis E eu vou trazê-lo Aqui ao nosso programa Para nos falar De fato Sim senhor Vamos à música O Coimbra O Coimbra O Coimbra Dos estudantes E de Tricanas O Coimbra O Coimbra Inspiradora Inspiradora Coimbra Pude se pudessem Oh Coimbra O Coimbra O Coimbra O Coimbra Praticando Por ser-se Tão nobre cidade Este poema Inspirado No penero Da saudade Música Meus amigos estamos a chegar ao fim deste programa Reportar no Repórter X Conquelas, Euclides Cabaco e Manoel Guedes Por condições técnicas não tivemos aqui a nossa convidada Doutora Vera, a nossa parapsicóloga Nós sabemos que estamos a receber mensagens por todos os lados Felicitar-nos E portanto eu vou pedir ao Euclides Cabaco Que comente alguns desses comentários Ora, já agora mais uma vez boa tarde ouvintes Nós estamos quase a chegar mesmo ao término do nosso programa E creio que é um grande prazer conseguir em cada dia Estar aqui na vossa companhia E já agora, antes de elaborar sobre os comentários Seria bom que cada um que nos escuta Trouxesse para o próximo programa um novo amigo Dissesse ao seu parente, ao seu familiar, ao seu amigo Lhe desse o contacto com a rádio E que aos sábados nós transmitimos Através desta estação O Repórter X a esta mesma hora Portanto faça e colabore nesta campanha De trazer para a rádio mais um amigo Portanto aqui fica este convite Para que você também, por sua vez Faça o convite aos seus amigos E queria efetivamente agradecer aos nossos amigos Que nos sintonizaram Ao Paulo Felizardo, mais uma vez Mandou uma mensagem Maria acabou de comentar e responder Obrigado amigo Paulo Obrigado a todos aqueles do Portugal Lusófono Que estão em sintonia com a RCE E com este programa Repórter X Eu acho que é muito bom É extraordinário este intercâmbio cultural Porque no fundo a cultura é mesmo isto É mesmo a nossa língua propalada Através de qualquer espécie de movimento E aqui através da rádio da RCE Agradeço também ao Amadeu Mira Que nos sintoniza E mais uma vez Muito obrigado No sábado não pôde estar connosco Não conseguiu sintonizar Obrigado Também a ti Paulo Que nos sintonizas na Madeira Fantástico Obrigado Por nos teres contatado E continua Pede também canções daí Pode-se pedir É muito bom que O amigo Paulo Pestana Esteja um amigo também E como outros Que não nos responderam Mas aqui fica o convite também Para se munirem do nosso e-mail E na eventualidade De não poderem entrar através do Skype Nos dirigirem a mensagem que desejam Através dos nossos e-mails Se mandarem para mim Eu posso imediatamente mandar para a Maria Ou para o nosso amigo Paulo Montes Para o Queilhas Ou para o Manuel Guedes E temos a certeza Que iremos passar Com toda a simpatia Com toda a vontade Aquilo que nos for solicitado Sugira-nos também coisas Pois é bom Que as suas sugestões Possam ser colocadas em prática E cada uma sugestão É de facto Mais uma mais-valia Para este programa Repórter X Portanto, meus amigos Depois de ter dito isto Aqui fica o meu braço Despedido Até o próximo sábado E passo a dizer Antes de se despedir Tinha-nos esquecido aqui uma coisa E podemos falar aqui Muito rapidamente Sim Os nossos mortos Também merecem Falar-nos deles Sim, amanhã 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 é o dia Dedicado Ao nosso respeito À memória Pelaqueles que já partiram E o meu poema Desta semana Foi efetivamente Uma Um tributo De luto Um tributo triste Que embora triste Mas é um tributo real Àquilo A que a vida se transforma Nós no fundo Provavelmente Como acabou de me dizer A minha querida amiga Zélia Nós não morremos Transformamos E efetivamente É tudo isso Portanto, amanhã É o dia De prestarmos A nossa Homenagem Sincera Àqueles que já partiram E já se transformaram E amanhã Dia de finados Eu aqui Endereço A todos aqueles Que ultimamente Perderam Os seus entes queridos E os seus amigos As minhas mais sinceras Condolências Manoel Guedes Mas na privacidade Na companhia Meus amigos Na rádio Clube Imigrante E esperamos E esperamos por ele Para o próximo sábado Vamos ter então Conosco Outro Convidado É o sociólogo José Macedo de Barros Que me preza muito Documentador político Falar da política Atual E também do seu novo projeto Caros amigos A cultura Abraça-nos Por uma causa nobre E por isso Eu despeço-me Com muito agrado Muito boa noite Você acabou de ouvir A emissão De mais um locutor RCR Passe um dia feliz E fique na companhia Da Rádio Clube Imigrante No seu dia a dia